E aí espigas, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo vai ser super divertido porque eu vou testar truques para roupas Eu nunca fiz esse tipo de vídeo aqui no canal, já testei várias coisas Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já curte muito o vídeo E se inscreve no canal pra gente chegar a 4 milhões de super espigas Não esquece de deixar nos comentários também o seu truque favorito E vamos começar este vídeo, uuuh! Ok, você tem aquele moletom super longo que você nem usa mais Você fica pensando, hum, posso fazer algo com isso? Você tira o cordão e você corta no meio, em cima do bolso Tira essa parte de cima, faz dois buraquinhos na parte de baixo Passa o cordão de cima nessa saia e vira uma saia, quer dizer, né? No caso que vai virar uma saia e a parte de cima que você cortou virou uma cropped de moletom Olha só que chique, vamos testar? Aposto que você tem um moletom, você pode fazer isso Espigas, eu vou usar esse meu moletom aqui da escola Que vocês já conhecem em vários vídeos, sabe? Então vamos começar a cortar ele Já deixei ele esticado aqui na mesa E a gente tem que cortar bem nessa linha aqui em cima desse bolso Meu Deus, espigas, eu cortei! Olha só como é que ficou Ok Agora a gente não vai usar essa parte de cima por enquanto E a gente só vai trabalhar com essa parte aqui E fazer dois furinhos aqui com a tesoura Meu Deus, olha os meus furinhos Esse meu moletom da escola não tinha cordão no capuz Então eu vou pegar um cadarço de tênis E rezem pra eu conseguir passar nos buraquinhos, tá bom? Essa parte é mega difícil Passando de um lado pro outro Gente, não consegui passar até o final Porque tem isso daqui e daí eu ia ter que cortar Então eu só pus na frente e fiz um lacinho A gente vai girar isso daqui e vai virar tipo uma saia Vocês estão prontos pra ver o resultado? Ok, então preparem-se, tá bom? Não ficou perfeito, tá? Já vou avisando Assim, usando um topzinho de academia por baixo fica bom Indo mais pra trás você vê a saia Que também não ficou ruim Eu achei que ficou legal Só que você tem que conseguir passar o cordão Ou você vai ter que cortar a parte da saia Porque eu tive que amarrar com grampo Daí não fica perfeito Mas é só porque eu não fiz pra ser 100% Senão daria pra usar, gente Ficou super fashion Ai, sabe aquela camiseta gigante Que você não sabe onde pôr? Tipo, se põe por dentro ou por fora Pega um lenço do cabelo de alguém Ou seu mesmo Faz tipo um nozinho Daí você faz um lacinho pra ficar mais fofo Põe por dentro E fica tipo uma blusa super estilizada Pra você ir arrumada pra escola Aham O próximo é muito fácil A gente só precisa de uma camiseta bem compridona Vou colocar ela agora Tcharam! E agora a gente escolhe um lenço Esse que a gente acha que combine Hum, eu acho que sim Também Entre esses dois Ai meu Deus Não sei escolher Acho que esse Vamos por esse, tá? Daí a gente pega a ponta da nossa camisa Ao invés de a gente colocar tudo pra dentro dos shorts Como de costume A gente vai pegar É fazer uma coisa assim pra frente Puxa tudo pra frente Ok Aí você puxou Aí você pega o seu lenço Assim com o dedo Como eu tô pegando Você põe aqui Por cima Pega naquela partezinha Que ficou assim Certo? E passa todo o lenço Por dentro Assim E daí aqui você faz um nozinho E faz um laço E essa parte da ponta Você põe pra dentro Foi o que parecia ser Ai meu Deus Fica tipo assim Gente Eu gostei Fica super fofo Vocês gostaram? Sabe quando você tá se achando super linda Porém a saia não tá mais cabendo em você Porque você tem ela desde quando você tem 8 anos? Acontece comigo direto Corre dos dois lados Tipo em V Põe os seus braços E Veste ela Vai ficar tipo um top Estilosão Com babados Será que dá certo? Ou não Pra esse de agora Eu vou usar uma saia Que eu não uso há muito tempo Gente Eu comprei em 2014 Ela Olha só A gente tá em 2020 E eu não acredito que eu vou estragar Entre aspas Ela Porque se não dá certo né Tudo pela arte Vamos lá Já pus a minha linda saia na mesa E pelo que eu entendi Aqui no computador A gente tem que cortar em V Só que a barra da minha saia é mais curta Então vai ficar meio que curta aqui Não sei se eu poderia A gente cortar em V Bem aqui nessa costura Tô confusa Olha só Me deseja em sorte Porque eu não sei o que vai acontecer nesse Pode ser que eu estrague realmente a minha saia Tá Olha gente Com o meu cérebro Eu pensei em cortar Nessas partes aqui que eu cortei Tá Então bora vestir Tá Passa um braço Passa o outro braço Veste Ok E daí depois faz o que? Não tem o que fazer Virou uma blusinha estranha Estranha Como se tivesse que passar isso daqui por aqui Mas não tem como passar isso daqui por aqui Não sei fazer Olha não sei Me deu raiva até fazer esse negócio aqui Estraguei minha saia pra nada Você tá na praia e é o dia perfeito Super grandes atrás Os biquínis não são muito grandes O outro eu vi que ia acontecer a mesma coisa E ia ficar parecendo o seio Ou seja Esse daqui só se você tiver um biquíni muito, muito grande Aqui no Brasil eu acho difícil Tá de boas no sofá E vai com essa amiga ali Que tu comeu uma pipoquinha E sua leg tá rasgada no meio Já aconteceu isso várias vezes comigo na escola Aí você faz o que? Pega uma tesoura No caso Ela deu uma tesoura ali Porque sei lá né Aí você corta Aquela parte toda Você enfia a sua cabeça Põe um braço Põe o outro E você tem uma nova leg? Não Mas você tem uma blusinha Que você pode ir Pra educação física da escola Ou pra academia Ou sei lá Vai pra qualquer lugar na padaria Nossa E se dar leg Rasgar bem no meio das pernas Já aconteceu várias vezes comigo Principalmente na escola Aí vamos usar esta leg aqui Para testar se isso funciona A gente tem que dobrar ela assim E cortar bem nessa partezinha aqui Vamos lá Ok Lá vamos nós Tá, olha só Isso é pra dar certo tá Jesus Maria José Pega aqui a leg Que você cortou Ok Desse jeito Ao invés de você Entrar com as pernas Você entra com os braços Você põe aqui Um braço O outro Será que vai ficar super lindo Um top de academia Vamos ver Hum, por enquanto Assim Só não gostei muito da estampa Mas talvez se for uma leg preta Eu gosto Mas gente Não é que não ficou Não é que não ficou feio Olha só Tá A leg tem que ficar um pouco Mais justa aqui Eu não achei tão horrível Olhando assim De pertinho Até parece que dá Não? Me diga o que vocês acharam Nossa Eu não acredito Ela tem a mesma saia que eu Me dá Deixa eu Faz o que? Você não quer ter igual a saia Então você pega e transforma Num vestido com cinto E uma jaqueta jeans Pra dar uma variada Bom? Não? Rui? Péssimo? Eu adorei essa dica Não só pra quando você vê Que alguém tá usando Uma roupa igual a sua Ou quando a sua irmã Tem a mesma roupa que você Que acontece muito Com mim e com a minha irmã Mas quando você tá muito Em jogo dessa saia E você quer transformar Ela num vestido Essa saia aqui É muito comprida Então eu vou conseguir Fazer isso com ela Vou vestir agora Vamos lá Virou tipo um vestidinho Tá vendo? Daí eu separei um cinto Que eu comprei Eu nunca usei Ó, só marrom Que eu acho que vai combinar Daí a gente põe Ah Ela pôs na cintura, né Então é onde eu vou pôr Eu tenho uma jaqueta jeans Muito parecida Com a que ela usou No vídeo Gente O vestido de flores Que isso, ó Olhem e aprendam Claro que você tiraria Essa blusa por baixo Mas Usável Ou não O que eu faço Com essa blusa Com o brilhão Obrigada, moto Corta ela no meio Corta as manguinhas Costura Aí na parte Que a gente cortou E daí vira do nada Um super Só mara que caia Com mangas Bem apertadinho E lindo Hum, usável? Sim ou não? Pra esse próximo, galera Eu não tenho a blusa igual a dela Mas eu tenho uma blusa azul Assim que eu vou tentar fazer Porque é de manga comprida E eu quero que dê muito certo Vamos esforçar um monte Porque eu quero que fique perfeito Esse porque parece que tem ficado muito bonito Tá, eu sei que a camisa tá feia Mas ok Vamos cortar mais ou menos Aqui ela E também um pouco da ponta De cada manga Cortei tudo, tá? Não me matem Vamos tirar isso daqui Agora daqui E a gente vai trabalhar Com isso daqui Que eu sei que tá feio Mas Ao invés de a gente costurar Aqui do lado A gente vai colar Com a minha cola universal Acho que eu vou passar cola Bem nessa partezinha aqui Já coloquei a parte de cima Que é só o tecidinho Agora eu vou tentar Colocar os braços Vamos ver se vai dar certo Sem desgordar Muita delicadeza nessa hora Olha meninas Eu acho que deu certo O corte não ficou perfeito Porque esse próprio tecido aqui Ele é meio molengo demais Mas você pode botar dentro Assim do top Do sutiã Mas Super ficou um top Deixa nos comentários Qual o truque Que com certeza você vai testar Com alguma roupa sua Na sua casa Não esquece de se inscrever no canal Pra gente chegar a 4 milhões De super espigas E não esquece de me seguir no Instagram Um super beijo de hoje É pra Tayla Um super beijo E assistindo meus outros vídeos Aqui, aqui, aqui Tchau 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 Tchau